Aplausos 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 Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do cantinho Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do cantinho Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da John John, copo de uísque na mão Invejoso, passa mal, porque minha vida é assim Não frequento a academia, mas as nove é prime Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta A mulherada gosta, a mulherada gosta, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Tchau, tchau.